Música Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios estiveram em Santo Antônio de Goiás avaliando a aplicação do PNE, Plano Nacional da Educação, no município. O TCM realiza desde 2017 análise também em outras cidades goianas, entre elas Brasabrantes e Nova Veneza. O programa do Tribunal se juntou ao projeto Bem Educar do Ministério Público e agora se chama PNE aqui, com atuação em Aragoiana também. A secretária de Educação de Santo Antônio de Goiás, Idelma Marinho de Brito, falou sobre a importância desse trabalho no município. O TCM veio contribuir integralmente, os auditores que têm participado com a gente aqui têm nos trazido uma outra visão, informações nos quais têm nos ajudado bastante. E pelo TCM não estar como órgão fiscalizador, mas ser um órgão fiscalizador, ele tem também trazido essa visão, esse cuidado que nós devemos ter em relação aos gastos, localização de recursos. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.